Hoje uma batalha Metal Fight aqui no canal, nós temos uma batalha inédita inclusive. Temos o Storm Pegasus com o combo padrão contra o Flame Sagitário, que eu tive que fazer um Frankensteinzinho assim aqui com as peças que eu tenho pra poder ter o combo padrão dele. Então vamos ver como os dois vão se sair. Pegasus sempre muito agressivo, cara, como é bonito ver o Pegasus em ação. Ó, o Sagitário aguentando bastante, hein? Ih, Pegasus perdeu o padrão de movimento. Será que o Sagitário vai vencer a primeira batalha dele aqui? Uh, raspou bastante. Olha o C-145 aí entrando em ação na arena. Mas já era. Ok, 1x0 pro Sagitário. Uou, linda investida do Pegasus. E já era. Mandou o Sagitário facinho pra fora. Tá, 1x1. Lindo! Olha só que movimentação do Pegasus, cara. É um Beyblade sensacional, não tem como. Dois a um. Muito tranquilamente o Pegasus encaminha o Sagitário pra fora. Três a um. Sem chance, mano. Quatro a um pro Pegasus. Uh, quase foi pra fora sozinho, hein? Agora foi. Agora mandou lindamente o Sagitário pra fora. Não tem como, cara. O Pegasus é muito bom mesmo pro ataque. É só aprender a lançar certinho, no ângulo certinho, que você consegue um ataque muito bom. É isso aí, espero que você tenha curtido essa batalha. Não esquece de deixar um gostei e até a próxima.